Reinaldo Assu Veloso, conhecido como o Gordo. Então, a gente já lidava desde que, né? Meu pai toda a vida mexeu com o cavalo. Sempre ajudei ele a segurar o cavalo pra ferrar. E fui pegar no gosto pra coisa. Até vim aprimorar mais e tô sempre correndo atrás de conhecimento. Primeiro é que o Ferreira foi na precisão mesmo, né? Porque queria sair de charrete e não tinha nenhum cavalo ferrado. Aí eu fui e bati uns cravos. E eu com meu irmão até. Hoje meu irmão é treinador e eu acabei virando ferrador. A não ser mexer com o cavalo, nunca parei e pensei. Ah, você é engenheiro, você é professor. Nunca passou pra cabeça isso. Então, aqui a gente vai tirar essa ferradura que já tá vencida. Casquear e ferrar de novo. No máximo 40 dias a gente tem que tá fazendo isso aqui de novo, né? O que acontece? O casco ele cresce. Então, se ficar muito grande, o que que acontece? Começa por dedicar tendão, boleto. Esse aqui é um... Como se fosse uma base. É um alicerce do animal. Aqui a gente tá limpando a sola. A gente procura arrancar o mínimo possível. Só o excesso mesmo. Pra não deixar muito sensível. A maioria do povo não tem costume de... Antes de montar, depois que monta... Pegar e limpar. Pra ver se tem alguma pedra. Nossa, cachorro come esse. Come. Difícil o cachorro que me corra. Você tá aí. Então, depois do casco... Da ferradura arrancada, ferradura velha arrancada, casco limpado, a gente vai aparar. Da pinça pro talão. Aqui é pinça, daqui quartos, daqui atrás pro talão. Eu venho com a faquinha novamente, ó. Pra tirar esse excesso que tá passando essa linha branca. A gente chama linha branca, tá vendo? Essa linha branca, da linha branca pra fora, a gente chama de parede. Parede ou muralha. É a parte mais forte do casco onde entra o cravo, penetra o cravo. Aqui arrancar o mínimo possível. Pronto mesmo arrancar, mais forte vai ser um casco. Mesmo perigo de mancar, eu sentindo uma pedra. Eu não posso deixar a sola maior do que a parede. Porque se não, na hora que eu pôr a ferradura, o que vai acontecer? A ferradura vai dar pressão na sola. Entendeu? Aí pode vir mancar. Então a gente tá sempre procurando baixar, mas sem arrancar muito. Aí eu cortei o catuqueiro. Venho com a grosa só pra nivelar. Geralmente a mão, ela é redonda. E o pé já é mais oval. Porque o peso maior do animal já tá na mão, né? Então se ele tem um casco maior, um casco mais redondado, a base dele de apoio é maior. Geralmente o cara gasta mais ferradura dos pés. Porque a mão, ela tem esse movimento, de levantar, de alçar. O pé geralmente é mais rasteiro, tá mais pro chão. Principalmente o cavalo de andar, com o cavalo marchador. Aí gasta mais ferradura ainda dos pés do que da mão. Tem gente que acha, ah, o cavalo gasta muita ferradura da mão, que pisa muito alto. Quanto mais alto pisa, menos gasta. O casco a gente consegue, quando o aprumo, o que é o aprumo? O aprumo, a gente chama de aprumo, é o osso. Quando é cavalo já formado de oito, nove meses pra lá, você já não consegue muito resultado. Mas quando é casco, a gente consegue modificar o casco. Toda hora a gente tá mudando o casco. Entendeu? Então o casco a gente consegue arrumar. Agora a ostatura não. Por isso que é importante, a gente já tá fazendo, os proprietários já tá fazendo o trabalho com o posto, essas coisas, pra não deixar prejudicar. Uma coisa interessante é que a gente tá fazendo mais o básico, entendeu? Porque se for falar sobre casco, aprumo, essas coisas, ela fica aqui, diria, o básico. Procurar fazer um ferrajamento bom. Tentar equilibrar o cavalo. O que que equilibrar? Deixar os dois talões iguais, pra que ele consiga pisar no chão, por igual. Não pisando em dois tempos. Fica um mais alto que o outro. Ele vai pisar de um lado, depois vem e pisa com o outro. Então aí o que acontece. Aí prejudica boleto, tendão. Tem vários fatores, entendeu? O que fizer de errado aqui, vai feitar daqui pra cima. Entendeu? Tá feito. Agora a gente vai preparar a ferradura. Eu criei calça número 5 aí pra chegar. Aí ó. Tá vendo o formato do casco e a formato da ferradura? Como que eu vou pôr uma ferradura desse jeito aqui, sem trabalhar ela? Ela não é um casco redondo. Entendeu? Um casco mais funilado. Uhum. Esse aí é a confirmação do caseiro. Então a gente tem que respeitar isso aí. Não adianta querer fazer um casquinho redondo e tirar todo o apoio dele. Aqui ó. Essa é uma barra chata. No caso a gente, se quiser fazer, a gente pode fazer. Mede o casco lá. E vem e mede o tamanho que der lá. A gente corta a barra. Marque e faz. De um polegado a um centímetro. De um polegado. Pega da ponta do talão, no finalzinho do talão, até na ponta da pinça. No meio aí do casco. Uhum. Deu 5,5. Aí eu venho no meio do casco. Olha lá. Deu 4. Aí o que eu faço? Somo 5,5 com 4. 9,5. E acrescento mais uma polegada e meia. Eu corto com 11. Corta a barra com 11. Viro ela ali. Vai dar certinho. Eu aprendi a usar essa medida agora, esse tempo atrás. E tem dado certo. Você usava como antes? Ah, eu media ou no zóia. Ou então na fita. Uma treminha. O legal, Chico, é pra você ver como que as coisas modernizam. Só que ao mesmo tempo. Se for parar pra pensar do jeito que media, é a mesma medida. Só que antigamente, o que que eles faziam? Pegava, eu vi muito bom pra fazer isso. Pegava um, vamos falar, um bambuzinho. Bambuzinho, um pedaço de bambu. Não tem nenhum que você me fazer pra você. Eu vi muito ele fazendo isso. Pegava o bambu, media do mesmo jeito que eu tava medindo. Fazia um cortinho aqui, marcava. Beleza. Aí vinha com o mesmo bambuzinho, dava no meio do casco. Ah, mãe. Então é o jeito igual. É a mesma medida. Ah, você veio aprender agora o último igual o seu pai fazia de primeiro. Só que daí ele ia, como já era, comprava a ferradura pronta. Ele ia lá com o bambuzinho, falava que era uma ferradura nesse tamanho. O cara ia lá, media. Na loja? Na loja. Chegava lá, dava certinho lá. Ah, olha só. Pra você ver. Legal. Vinha, já sabia disso, só que vinha aprender agora. Aí com a barra cortada, o que a gente vai fazer? Medi o meio dela. Olha lá, marcado o meio, vou marcar o meio da ferradura. Isso é o meio da ferradura. Vou pôr no fogo. Vou dobrar ela pra gente tá virando a pinça. A gente vai fazer a parte da pinça primeiro. Depois de virada a pinça, a gente vai fazer os talão. O que é o talão? Arredondar. Deixar o mais próximo possível. Nesse formato aqui, ó. Da ferradura barra reta, feita a pinça. Feito o salão, dando o formato nela. E a gente vai começar a fazer a marcação do friso. Já vira feito o friso. Eu vou marcar onde vai ser o furo. Como eu marquei ele já, então já tem noção onde vai ser o primeiro furo. Cera de abelha. A gente usa pra esfrigar na ferramenta. Pra trabalhar em alta temperatura, pra não ajudar a agarrar. Esse aqui é o iniciador. A gente não vai até o final com ele. Vai até encostar mais ou menos na bigorna. Você sentiu que tá encostando, você para. Olha lá. Tá vendo que ficou uma marquinha? Vou botar os carros pra esfrigar. E aí na hora que eu bater, ele vai esfrirar a casquinha ali e vai fazer o furo direto. Interessante é tentar procurar deixar o furo mais ou menos no meio da barra. Seria um furo mais correto. Tá. Entendeu? Então, a gente chegar o mais próximo possível. Isso de cavalo pra cavalo. Dependendo do cavalo, você tem que jogar um cavalo de parede estreita. Pouca parede, a gente tem que tentar jogar o furo mais pra fora. Pra não ter perigo de encostar esse cravo. Com alguns cavalos, o que acontece? Dependendo da forma que você casquear, da forma que você cortar, fica uma testa. Aí você tem que meter a grosa e arrancar. Vai acabar enfraquecendo o casco. Entendeu? Já tá no ponto. A gente vai fazer, ajustar a ferradura. Como é que a gente consiga... pra ir na ferradura, perfeita ela nunca vai ficar, então ela se ajusta, pouca coisa mas se ajusta. Aqui ó, a própria onde eu queimei, ela mostra onde eu tenho que ajustar mais e onde eu tenho que abrir. Então aqui eu tenho que esticar um pouquinho, ajustar e aqui abrir mais um pouquinho. Olha, essa dor das mãos já tá formada, agora a gente vai fazer um acabamento nela, não faz na grossa ou na lixadeira, no dia a dia eu faço na lixadeira, em competição que os caras usam fazer, que tem uma competição dessa aí de ferrajamento, os caras usam tudo na grossa, tiram as quinas pra evitar dele se pegar e se machucar menos, porque machucar machuca se pegar, devido a ser ferro né. Agora é a última etapa né? É, pela última, depois tem acabamento. Ah, tem acabamento ainda. Deixou o pó no negócio mesmo né ? Ah, tem acabamento ainda. Não tem acabamento ainda, não tem acabamento ainda. Vou cortar a ponta o excesso, cortar a parte do cravo que sobrou, do cravo que sai pra fora. Exatamente. Eu uso de passar a graus por baixo, arranque essas rebaidinhas do cravo, arranquei, agora o melhor que eu vou fazer, vou fazer um aperto, principalmente se é um jacaré. Serviço de luxo pra mim, nunca pensei que o cavalo recebia tanta atenção, cara. Como que você vai, no caso do cor, como que a gente vai chamar um ferreiro que ele só prega a ferradura e não trabalha o casco do cavalo sem estar menor desbarrado, o cavalo da parada, a movimentação do corpo do cavalo galopeando, então você vê que é um cavalo caro. Então o carro pra ferrar um cavalo desse aqui, ele tem que ser um grande profissional. É o caso do gordo que a gente tá passando pra ele, que é o último que se deu bem, que a gente se deu bem aqui na ferragem. Já teve gente de fora ferrando, a gente não gostou e com ele tá caminhando com a beleza. Engole isso aí não existe, isso aí você pode procurar, não engana ninguém, trabalha bem no casco, viu? E o preço dele? Pela quantidade que ele ferra cavalo, o preço que ele cobre eu acho barato demais, porque é uma pessoa que corrija casco, né? A gente mesmo usa cavalo assim, cavalo pra treinamento de rédio, cavalo na hora de parar, às vezes o cavalo tá parando, tá abrindo na hora das paradas, ele vem e corrige pra gente, deu? Então é um grande ferreiro, é um profissional, e eu exijo que todo mundo que for procurar, procura ele, o telefone dele aí é um grande ferreiro. Legal. Legal. E eu não engana ninguém? Eu não engana ninguém, hein? Obrigado.